MÚSICA 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 Dei ari, ari garotêlem, kez, garotêlem, kez Globo慬, kez, garotêlem, kez, garotêle Amém. 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 um E aí Amém. dungeons no 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 na o o O que é o que é o que é? A minha vida está no meu coração E eu estou a minha vida A minha vida está no meu coração A minha vida está no meu coração Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu estou aqui, eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui no meu nome. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. Amém. 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 E aí, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui. E aí, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui. E aí, eu acho que você está aqui, eu acho que você está aqui. E aí, eu acho que você está aqui. E aí, eu acho que você está aqui. E aí... 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 E... E... E aí... E aí... E aí... e eu quero dar a minha vida, eu quero dar a minha vida, Porque eu não me engano, não me engano, não me engano. Mas a minha vida, eu não me engano. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ari Lourdes, ari Lourdes, ari Lourdes. 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 Música O que é o que é o que é? o 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